Todo o poder da alma resume-se em três palavras, querer, saber, amar. Se você quiser compreender o significado de cada uma delas, fique conosco até o final do vídeo. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia. Hoje, o de número 19, o tema já falamos para você. Nós estamos começando o segundo módulo, ou melhor, o quarto módulo da série, que tem cinco módulos, cada módulo com seis programas. Neste, começa com querer, saber, amar. Depois, para entender um tanto mais, o amor e o amar. Então, o que é o amor? O que é o amar? Na sequência, já que sabemos disso, depressão, dois pontos, causas prováveis e possibilidades de cura. Sequência, doenças autoimune e auto-perdão. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. E termina com Ciente, eu sei. Consciente, eu sou. E a última etapa, o último módulo, pensar na verdade. Você sabe o que é a verdade? Vamos tentar falar algo a respeito, para que você possa identificar melhor, caso ainda não saiba. Depois, sentir o que pensa. Então, você pensou, você dá forma. Sentir, você qualifica. Falar o que sente, você coloca em movimento. Viver o que fala, você cultiva na ação. E por isso, personificação. Personificar-se na ação. Aquilo que você pensou, sentiu, falou, agora você se torna. E a última, ou o último programa, Somos Um. Namastê. Você pode olhar e falar para tudo que existe. O Deus que existe em mim, reconhece, reverencia o Deus que existe em você. Tudo que faço no meu universo, reflete no todo. Tudo que acontece no todo, reflete em mim. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. E a Aline Gonçalves, que está nesta etapa, neste módulo, com seis programas, nos conduzindo até vocês. Gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os colaboradores, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que esse momento fosse possível. Então, vamos estudar, aqui bem pertinho de você. Então, quando eu ouvi a primeira vez, com Léon Denis, esse tema, eu fiquei em estado de êxtase. Falei, mas, querer, o que é querer? O que é saber? O que é amar? E ele explica, e nós colocamos na página 23, logo na primeira parte da introdução do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. Você quer adquiri-lo? Basta entrar no nosso site, em nossa loja virtual, ou nos maiores distribuidores em todo o Brasil, a começar pelo distribuidor oficial, megalivros.com.br Aí no nosso site, em nossa loja virtual, está lá à sua disposição. Se você quiser estudar conosco, acompanhando no próprio livro. E ele começa, querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia, para o alvo que se tem de atingir. E desenvolver a vontade e aprender a dirigí-la. Por isso, todo o enredo que nós fizemos anteriormente nesta série. Você lembra? Oração. Hora de ação. Sequência. Visualizar a ação. Minuciei. Medir a ação. Meditação. Na sequência, reprogramação, ou reprogramar-se na ação. Como se eu estivesse refazendo a etapa dessas três. Ou você percebeu, em uma das etapas, que as três fazem parte de uma coisa só. Sublimação. Deu certo? Agora eu vou sublimar-se na ação. Depois, planificar-se na ação. Aí eu já começo a andar com as minhas próprias luzes. Planejamento de um dia feliz. Arquitetura de um sono reparador. Aí eu volto para uma nova etapa. Gratidão pela vida. Para a execução. Alegria de viver. Esperança de melhoras. E termino servindo pelo prazer de ser útil. Um segundo modo. Depois, um tanto mais, adentramos na toca do coelho. Auto-conhecimento. Do que somos constituídos. A nossa anatomia. Auto-descobrimento. Como funcionamos. Auto-amor. Auto-cura. Auto-perdão. Auto-realização. Auto-iluminação. O ser de consciência desperta. E agora, já que somos seres de consciência desperta. Querer é fazer convergir toda a nossa atividade. Psicobiofísica, moral e espiritual. Toda a energia. Energia mental, os fluidos, bioenergia. Tudo que nós falamos. Para o alvo que nós queremos atingir. E nós vamos desenvolver a vontade, que é o Cristo em nós. Na alma é o que chamamos de desejos. E aprender a dirigí-la. Os desejos vão se transformar em pensamentos que se transformam em força de atração. Lembra? Agora, saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar. E dos elementos a quem aspiram governar. Porque se eu penso, eu ajo, vou interagir, vou permutar. E dependendo da frequência, por estar em conexão com todos os seres que pensam como eu penso, de todas as minhas vivências, de todos os mundos, eu posso ser assaltado por esses seres, dependendo do que proponho, e ao invés de libertar-me, eu construo a própria prisão. Por isso, o conhecimento profundo das forças e das leis. Começando pela força do Evangelho que existe em nós, de sua vitalidade e a gestação da própria vida. E depois, saber que tudo que existe nasceu desse Evangelho, que no amor recebe, na ação recebe o nome de amor. E no relacionamento recebe o nome de forças criadoras ou forças sexuais. E ele termina, acima, porém, de tudo, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Porque o amor é a força que governa e a matéria-prima que vai edificar. Então, nós temos as duas facetas para desenvolvermos a ciência, que é o conhecimento, e, ao mesmo tempo, a vontade que vai dirigir esse conhecimento. O amor ilumina-as como lei, como normas, fecunda-as com novas diretrizes, e centuplica-lhes os recursos, agora a matéria-prima, para a construção e para a nutrição. Já que temos as leis que iluminas e fecundas, para a organização e manutenção. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Espalhar o bem, beneficência e a verdade, o elemento libertador da consciência. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E você percebeu que a verdade é você mesmo, ou está em você. Você pode dizer que a verdade absoluta está em Deus, não está errado, porque não existe nada errado. Mas nós somos deuses e a nossa verdade, como alma, absoluta inicialmente ou parcialmente, a nossa verdade está na nossa própria essência. só que ela, em sua completude, não existe em parte alguma, mas existe em todas as partes. E como o todo é maior do que as partes, esta suprema verdade que integra todas as verdades menores e a essência do próprio Senhor Supremo. Então, querer, saber, amar. Se eu começo a exercitar, como nós já mensuramos, os desejos, a sinceridade, a humildade, nós vamos fazer com que esses conteúdos viajem do nosso coração, desse desejo, área cardíaco, área cardíaca, coração, os nossos sentimentos, área do laríngeo, eles vão migrar para o cérebro espiritual. Ou se fosse fisicamente do coração, da garganta, para o cérebro físico. E esse cérebro espiritual, que é a mente, para o Espírito Emmanuel, a mente é que constrói a superconsciência, a essência do ser. Porque é uma emanação desse próprio Espírito. Emanação Desta Realidade Imortal. Então, nós podemos gestar os pensamentos obedientes a essas diretrizes íntimas. Ou, se não sabemos, vamos pedir que venha alguém de lá para cá e iluminar-nos, fecundar-nos, conforme as diretrizes com Leandrini. E sem duplicar os recursos. Então, tem uma fonte inesgotável e inestancável desta energia em nós. O Evangelho é força, lei, diretriz, vitalidade, matéria-prima, substrato, para que nós possamos construir a realidade. E a própria vida, porque nós vamos nos conectar com todas as nossas vivências. Nós já podemos trazer vidas prontas para um cenário qualquer. Por exemplo, você tem uma fábrica de células-tronco na medula óssea. mas em todos os tecidos do corpo, segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, médico, cientista, professor de medicina, espiritualista, ele narra que tem uma cota dessas células em cada setor do corpo para você reconstruir aquele setor. mas se você quer aumentar as possibilidades, você vai convocar desta fábrica de células-tronco uma porção e vai conduzi-las mentalmente para o ambiente que você almeja e ordenar a criação de uma nova realidade ou a reconstrução dos tecidos daquele local. Tanto que a ciência médica, há pouco mais de 20 anos, conforme lemos nas revistas científicas, eles encontraram a cura do Alzheimer, do Parkinson, do derrame cerebral. Nós vamos falar depois no programa das doenças autoimune. Então, o interessado encorajava essas células-tronco à reconstrução da área lesada. E com isso, quem tinha projeto de vida nobre, de uma sobrevida útil, saudável, saravam. mas isso não dá lucro para quem fabrica os paliativos e ficou no esquecimento. E uma das coisas que mais nos encantou dessas experiências à mesma época foi o que saiu também numa revista. Na época, eu ainda era o motorista da Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Então, nessas viagens, uma viagem inteira, melhor, uma semana inteira para fazer compras para a usina aqui de Jupiá em Três Lagoas, na divisa com São Paulo, eu e o parceiro e no tempo que ele estava comprando, o comprador da CESP, até chegar à mercadoria para carregarmos, eu ia lendo essas notícias. E dois casos apareceram de uma artéria interrompida o seu fluxo e não tinha tecnologia para fazer tais cirurgias. Não era uma cirurgia que ia colocar safena e resolveria. Não teria como. e deram a eles a possibilidade de criar as próprias artérias. O que teve um projeto de vida nobre, uma sobrevida útil para si, para as leis, para a vida, construiu as artérias. O outro morreu, porque não tinha nem projeto de vida e não queria curar-se. Queria a cura pronta. Então, foram vários os experimentos dentro desse propósito. Mas é necessário querer fazer convergir todas as potências do ser, toda a energia para o alvo, para onde eu quero que personifique e que seja reconstruída a situação. eu conhecendo as potências, o energismo e agora as forças, as leis, as coisas, com tudo que eu vou interagir, o pensamento, a vontade, sabendo conduzir tudo isso e, acima de tudo, tendo o amor como lei maior para conduzir-me, para inspirar-me, para intuir-me. E, como matéria-prima, não tem como não dá certo, porque ele é o mais potente antídoto, conforme nós já lemos para vocês com o Joana de Ângeles, na cura de todas as enfermidades, porque ele gesta, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Inspirem, vai se acalmando e dizendo ao próprio universo. Tudo é possível àquele que crê e ama. Na mente, nada é impossível de se realizar, bastando somente colocar o nosso pensamento, a nossa capacidade criativa, a nossa vontade, nossa inteligência, nosso poder imaginativo conforme as leis de harmonia, as leis que regem o amor, o bem supremo. Não tem como não dar certo. Somos pequenos deuses. e na certeza que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, com a nova programação, basta alguns dias para curar-se de todas as enfermidades. e concluindo, emano na obra pão nosso, na lição socorre a ti mesmo, a de número 51 desta obra, consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis, e dão a dica de como começar, sem que seu pensamento se purifique, seu querer, seus desejos, sem que sua vontade comande o barco orgânico para o bem, a vontade é o Cristo em nós, o gerente da mente, conduz o barco orgânico para o bem, a medicação da ciência médica, não passará de medida em trânsito para inutilidade, porque eu posso potencializar e neutralizar os efeitos colaterais, ou destruir, segundo Bezerra de Menezes. e nós sabemos que temos em nós um médico interior, no corpo físico, no perispírito, na mente, na essência do ser, como as células tronco, estão por toda parte, e uma farmacopéia com recursos inesgotáveis e inestancáveis, e estamos dentro de um oceano de infindáveis possibilidades energéticas e de diretrizes. Por isso, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu vou agir. Se eu agir, eu vou interagir, e interagindo, eu vou permutar, e em permutando, eu vou atrair os recursos para pensar, sentir, falar, amar e agir, querer, o conhecimento, saber, o discernimento, amar, ação, consciente. O primeiro é filosofia, eu quero, eu estudo. O segundo, comprovação, ciência de experimentação. e o terceiro, ação, o meu caráter, iluminado pelo saber e a minha consciência liberta pelo reto viver. Paz profunda a todos, gratidão eterna, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, emissoras parceiras, empresas parceiras, colaboradores de toda a ordem. Desde os que gerenciam as nossas redes sociais, se encarregam da edição e distribuição do livro, cuidam do nosso site, os que colaboram conosco monetariamente, além das empresas parceiras, tudo e todos. Os que se inscrevem em nossas plataformas, que dão prosseguimento à mensagem, compartilhando, comentando, curtindo, etc. Deus os abençoe grandiosamente. Namastê. 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 O que é isso?